E aí, manos! Eu sou o Steronline e estamos hoje estreando aqui uma tentativa de gravar a American Truck com o Oculus Rift, tá? Estou aqui com o meu perfil nível 0 que eu acabei de criá-lo. Vamos pegar uma carguinha aqui, porque como eu não tenho caminhão ainda próprio, eu tenho que escolher uma carga dessas. E, mano, é um trampinho, tá? Como o jogo ainda não tem suporte oficial para o Oculus Rift, a gente tem que fazer umas gambiarras para conseguir gravar, tá? Eu vou sincronizar agora meu óculos aqui, porque ele ainda não está numa posição maneira. Então, quando a gente aperta o F12, ó, vou mostrar para vocês, ó, se ajusta aqui, essa posição, F12. Beleza, aí ele redireciona você, sacou? É um dos macetinhos que eu aprendi com o Oculus Rift e, na prática, eu mostro para vocês quando chegar lá dentro do caminhão. Demorou, manos? Vamos aí! Vocês não estão entendendo nada, né? Mas eu explico direitinho durante a viagem. Vamos embora! Bom, manos, então estamos aqui dentro do caminhão. Então, vocês estão vendo aqui que tem o banco do passageiro, tem uma cama aqui atrás, porque a galera dos caminhões aí, quando faz viagem longa, eles param no posto e dormem dentro da cabine. Tem o somzinho, tem o ar-condicionado, tem retrovisor, tem a porra toda. Então, vamos aí, manos. Outra coisa que eu quero falar para vocês é em relação a esse GPS aqui que fica na frente do volante. É uma coisa que a gente não vai usar, tá? Então, eu pensei em fazer uma série no seguinte. Quando eu comprar o caminhão, se eu comprar um caminhão que não tem GPS, a gente vai apanhar para seguir as placas. Se eu pegar já um caminhão que tenha GPS, então a gente já não vai apanhar tanto. Mas... Vamos aí, manos. Então, a carga é para Santa Maria, tá? Estamos aqui em Los Angeles, se eu não me engano. Acho que é Los Angeles. Estamos com uma carga de paletas vazias. Não é palet, se fosse palet, se eu tinha lido certo, eu acho. Ou não. Mas, se não for palet, são paletas vazias. O que são paletas? Não sei. Talvez seja sorvete chupado já. Aquele pauzinho que sobra? Não sei. Talvez seja. Talvez não. Mas, é isso aí, manos. Eu sei que a gente está em Los Angeles. Vamos para Santa Maria. E vamos pegar aqui toda a costa da Califórnia, né? Eu acho que é isso. Também é a primeira vez que eu jogo. Se não for, mano, a gente vai aprender melhor durante a série. Demorou? Então, nessa aqui, não vou fazer igual a gente faz no Eurotruck, com a rapaziada que é meio louco. Olha a polícia. Olha a polícia. Eu não vou fazer essa série aqui igual a gente faz no Eurotruck, tudo sem lei, sem porra nenhuma. Eu vou tentar trazer a simulação, simular ao máximo, respeitando as leis de trânsito. Não garanto o limite de velocidade, como a gente não está usando o GPS com aquele limite. Eu não consigo ler direito no painel, porque a gente está em milhas também. E, para mim, a imagem fica um pouco embaçada, creio que para vocês também. Olha aí, já bugou. Manos, isso aqui é normal acontecer por causa do suporte que eu estava falando para vocês. Só vou abaixar aqui. Parece que eu estava usando a almofadinha e a almofadinha cai, tá ligado? Porque eu sou pequenininho, aí a almofada cai. Mas, assim, manos, é a questão da sincronização. Na verdade, não é a sincronização. Identificação, é, identificação do óculos com o jogo, tá? Então, às vezes dá uma bugadinha, mas eu arrumo ali já e não precisa nem pausar o vídeo nem nada. Vamos entrar, hein? Veja só esse viado passar. Aí, vamos embora, mano. Rumo, então, a Santa Maria, filho. Vamos embora. Tomara que eu não pegue nenhuma multa, porque eu já estou 32 pau negativo, 32 mil negativo por causa de três viagens que eu tive que abandonar, por causa de sincronização do óculos mesmo. E agora a gente tem que correr atrás do prejuízo. Eu não vou fazer um perfil novo, como esse aqui já está bem configuradinho. Vamos tocar mesmo com... Mesmo que a gente esteja devendo um pouco para o banco. Vamos aí, mano. Saí. Saída para Los Angeles. Ali deve ser um retorninho para voltar para a cidade. A gente segue em frente. No caminhãozeiro. A gente está largando. Los Angeles aqui tem... Tem um... Ah, vai tomar no cu. Não vou ficar falando porra nenhuma. Não sou guia turístico. Aqui tem uns prédios do lado. Estou passando um carro por mim. Pô. Aí, ó. De novo. Deu uma bugadinha. Ai, meu Deus. Vamos assim mesmo. É o reconhecimento do óculos, mano. Às vezes dá uma bugada chata, mas... Vamos aí. Mano, então assim... Deixa... Se você tem um óculos e você mancha de como conserta isso, como grava melhor, porque eu estou improvisando ele. Acho que pela minha câmera, pela webcam que vocês estão vendo do volante, dá para ver que eu estou gravando ele em duas faixas. Então, tipo assim, eu estou gravando cada faixa do óculos, cada olho do óculos. E... E aí eu tenho que fazer uma edição toda especial. O Project Cars, como ele já tem suporte, ele... já manda a imagem correta para o gravador. Então, se você tem um óculos e você manda, deixa aí nos comentários só para me dar uma força, mano. E olha o caminhãozão aqui, levando um... uma empilhadeira. Vamos chegar junto nele. Empilhadeira ou trator? Retroescravadeira. Mano, eu gosto muito, muito de jogar o American Truck, o Euro Truck em si, o simulador de caminhão. Eu não sei, e isso é uma dúvida que eu tenho, eu não sei se vocês gostam de assistir. Vocês gostam de assistir a viagem, porra, a gente respeitando. Porque assim, o que eu tenho dúvida. Vocês gostam mais quando eu junto toda a galera aqui, a gente faz aquela zoeira monstra, e pá de capota, quebra de asa. Ou, porra, estéreo, como você está no simulador, vai... respeita as leis de trânsito, respeita as paradas para ficar show. Então, digam aí nos comentários, é muito importante para mim saber isso. Se vocês querem uma série paralela, eu faço o American Truck e o Euro Truck. O Euro Truck eu faço com o pessoal e o American Truck eu faço sozinho, respeitando as leis de trânsito. Show? Então, inscrevam aí, decidem aí. Ou então eu venho aqui no American e também faço quebra de asa. Capota essa porra, vambora. Vai ser maneiro, mano. Ah, estéreo, por que você não joga American Truck ou Euro Truck com óculos junto com os caras? Não funciona, tá? Eu tenho lido bastante perguntas de como entra no multiplayer. Ah, estéreo, como é que entra no multiplayer? Como é que faz as coisas aqui? Era uma balança? Eu tinha que parar ou não? Não sei o que que era, acho que não. Era só um desviozinho. Estéreo, como é que faz para entrar no multiplayer? Cara, o multiplayer é um mod que a gente instala paralelamente ao jogo. E você precisa de uma beta específica, uma versão do jogo específica que o multiplayer reconhece. Essa... Essa... Aí, ó. O cara tá sem carga aqui, só o cavalo. Vamos passar ele? Fica pra trás aí, otário. Manos, então... É... O... Ele precisa de uma BIOS específica, uma BIOS específica. Ele precisa de uma versão específica para rodar o multiplayer. Tá bom? Então, assim, essa versão que roda o multiplayer não é a mesma que roda o Oculus Rift. Então, não tem como cintar os dois, usar os dois. Ou você joga offline Oculus Rift, ou você joga multiplayer sem óculos. Por isso que não dá pra fazer os dois. Mas, pra você jogar o American Truck Multiplayer, além do jogo que você deve ter ele, você precisa de um mod chamado Truckers MP, tá? Que é Truckers Multiplayer. Você sincroniza a sua Steam com esse site. E aí, mano, é só sair jogando. Convidar a galera, cincar o servidor, porque tem uns dois servidores dos Estados Unidos, ou um só. Tem uns quatro servidores da América, que é... América não, da Europa, que é a Europa 1, 2, 3 e 4. Tem um da América do Sul, não sei se é Brasil ou se é South America. Eu acho que é South America. E tem outros lá da Ásia também. Tá? Então, é só todo mundo entrar no mesmo servidor e se divertir. Demorou, então, acho que eu esclareci a dúvida do multiplayer. Pra vocês. Mistério, quantos quilômetros era essa coisa? Sei lá, mano, ninguém vi. Aí, vamos passar mais um. Ixi, por que tá todo mundo parando? É polícia aqui? Poço de polícia? Caralho, tem poço de polícia no jogo? Por que tá todo mundo devagar, mano? Tem poço de polícia no jogo? Tem, não. Foda-se. Caramba, tem... Eu não sabia que tinha. Não sei se era também. Não entendi por que a galera tava indo tão lenta ali. Ó, tem que subir de décima aqui, ó. Grita, filhão. Aí, voltamos pra décima terceira. Era um morrinho? Por isso que o pessoal tava chorando ali pra subir? Não. Vocês que... Vocês que... Quando vem um caminhão na estrada e outra passa, parece que ele tá parado. Será que é por causa dos morrinhos desse? Caminhão não aguenta? Carregado? Deve ser, né? Olha o trem ali, ó. E a praia, mano. Olha a praia, que show. Santa... Alguém conhece bem a... A região dos Estados Unidos? A Santa Maria, perto de Santa Mônica? Deve ser, né? O mesmo nome? Ó, um pierzinho ali. Vamos fingir que é o pier de Santa Mônica. Ah, passamos o pier de Santa Mônica. Mas não, aqui é Santa Maria. Ai, cara. Na verdade, a gente nem chegou ainda em Santa Maria. Acho que é um pouquinho mais pra frente. Sobe, viado. Olha o turninho. O turninhozinho show. Vai, não sobe não. Ó, chorando. Bora. Bota a décima aí, que a décima aguenta. Geral passando. Quero ver quando eu for descendo, deixar essa porra no ponto morto. Carregado. Como? Passando geral. Aqui é meio deserto. Com praia lá do outro lado. Não sei se é deserto ou se... Parece ser deserto. É deserto com árvore aflada. Aqui é tipo praia, né, mano? A costa da Califórnia é essas prainhas, assim. Aí, já tem placa pra Santa Maria, hein? Olha lá. Santa Maria. Pra direita. Saída. Vamos embora. Vamos de boa. Aqui, para? Não. Aqui é só falando que não pode virar. Turn left. Ali, ó. Não pode virar pra direita e quem tava vindo de trás não pode virar pra direita dele. Não vire para a sua direita. Mano, chegamos aqui então em Santa Maria. Escoqueirão show, praia litorânea, praia várias minas. Chegamos aqui. Estados Unidos tem aquela parada que, mesmo no sinal vermelho, você pode converter à direita. Mas aqui já abriu, é nóis. Parada é ali. Mano, se eu vou entregar essa carga de frente mesmo. Não vou manobrar, porque eu não sei como é que tá a gravação. Tô muito curioso pra ver como é que vai ficar essa gravação. Então, no próximo a gente já faz completinho, tá? A gente já pega o... Se eu tiver o caminhão, a gente pega a carga. Senão a gente já sai com a carga. E aí a gente vê certinho como é que vai ficar. Show. Então, tá aqui o trabalho de entrega. Eu vou entregar ele de frente aqui pra ganhar só 15 mais de XP. E vou entregar ali no cantinho. Show. Bora. Bora. E aí, bateu o verde? Opa, bateu. Passou. Vamos dar uma resinha. Agora bateu. Show, manos. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Foi um vídeo teste, então. Se vocês gostarem, deixa bastante like pra gente continuar essa série. E escreva nos comentários também se você gostou e como você quer a nossa série de American Truck. Demorou, manos? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado. É nóis. Valeu. E falou, manos.